Vamos começar falando do café da manhã que teve hoje o presidente Jair Bolsonaro com vários jornalistas. Essa foi a terceira vez que ele fez um café da manhã reunindo jornalistas, isso tem sido quase semanal praticamente, para falar das novidades do governo, dos planos, projetos, do que já aconteceu, fazer um balanço do que está acontecendo, do que está por acontecer no governo federal. E hoje, nesse café da manhã, como sempre acontece, acabam saindo declarações importantes. Hoje, por exemplo, ele disse que já está muito encaminhada a privatização dos correios. Ele disse que confirmou o plano de privatização e disse que a necessidade é enxugar a máquina, por isso, então, essa ideia de privatizar os correios, que é uma empresa que tem tido prejuízo nos últimos anos, é uma empresa que emprega 100 mil pessoas e esse deve ser um problema, né, depois de privatizada, mas é uma das áreas em que o governo fala, esse governo liberal, como a gente diz, que não precisa estar o governo trabalhando ali, né, o governo tem coisas mais importantes para fazer no ponto de vista dos liberais, que é cuidar da saúde, cuidar da educação, da segurança e tal. Os correios, ficar levando encomenda daqui para lá e de lá para cá, não é uma coisa essencial para um governo tratar. E, de fato, muita gente reclama dos correios. Acho que já teve uma época muito boa, mas depois realmente decaiu, né? E aí, com essa caída, houve, inclusive, algumas greves e atraso e as empresas que, inclusive, dependem dos correios, porque quase todas as empresas precisam do serviço dos correios, né? Mudou o perfil. Vocês fazem compras online? Você costuma fazer? Ultimamente, eu não ando fazendo, porque uma vez usaram o meu cartão de crédito, roubaram, mas eu tive que trocar. E da outra questão foi que eu comprei alguma coisa da China, mas aí eu já não sei como é que é esse procedimento de vir para cá e não chegou o produto. Eu não vou comprar mais pela internet por conta disso. Mas é ótimo. É, não, e hoje em dia, para muita gente, tudo, né? Tudo, farmácia, supermercado, tudo as pessoas estão comprando hoje pela internet e, muitas vezes, o serviço é executado pelos correios, né? Então, a demanda aumentou demais também. E parece que a empresa não acompanhou, não se profissionalizou. Bom, ele já tinha falado dessa história dos correios, então é algo que, de fato, deve acontecer. Inclusive, ele citou a história do Postales, que é o fundo de previdência dos funcionários dos correios, que, aliás, teve a CPI dos correios lá atrás. É um foco de corrupção tremendo, né? E que agora, então, seria tratado de frente aí esse problema. Vamos ver no que vai dar. Eu acho que muita gente é a favor, né, dessa privatização. Muita gente é a favor, mas fica essa preocupação aí da questão dos funcionários. Olha, o Rodrigo Leandro está lembrando aqui, desde o Mensalão, precisa mesmo abrir esse mercado próspero de logística, que é tão bom para a infraestrutura. É verdade, tem tantas empresas, ainda mais fora aqui do Brasil, né? A gente vê. Da necessidade, realmente. Da necessidade. O Marcelo está falando também da privatização total, da Petrobras, Banco do Brasil, rodovias, ferrovias. O Marcelo acha que tem que privatizar geral. Aliás, a privatização da Petrobras foi um desses assuntos também hoje no café da manhã. A gente sabe que a coisa está bastante adiantada aí para isso. O Pseudo Mundo está falando. Os correios têm sido um peso para a máquina pública há muito tempo. O Altamir, o Júnior. Oi, Júnior. Boa noite, querido. Está falando que tem medo desses cafés da manhã. Pago com o nosso din-din, diga-se de passagem. Mas é um momento, né, Júnior, em que o presidente pode ter o contato ali com os jornalistas, passar essas informações, você vê, a gente vai tendo ideia aí do que está acontecendo no governo. Outra questão que foi falada também, e aí, gente, aí o bicho pegou. E curioso que eu não vi isso em muitos veículos, tá? Eu dei uma pesquisada, mas eu não encontrei esses muitos veículos. Eu peguei aqui no blog do Noblar, no Twitter, vi também que a revista Cruzoé citou essa declaração do presidente nesse café da manhã. O Estadão, ou foi o Terra, também citou aqui numa reportagem que disse o seguinte. O presidente, falando sobre turismo sexual, quem quiser vir, abre aspas, tá? Aspas, ele teria dito exatamente isso. O presidente, quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Agora, não pode ficar conhecido como o paraíso do mundo gay aqui dentro. É uma declaração, assim, bárbara, bárbara. Vou repetir. Quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Agora, não pode ficar conhecido como o paraíso do mundo gay aqui dentro. Você sabe que teve um comentário que eu achei interessante, falou assim, é quase o estupro, mas não mata. Olha, se quiser vir aqui aproveitar a prostituição feminina, tudo bem. Só não pode homem com homem. Homem com homem. Homem com mulher, pode. Não dá uma vergonha alheia? Uma vontade de dar, assim, uma... É chocante a declaração. Como eu disse, eu vou reafirmar, eu só li isso aqui na Cruzoel, o blog do Noblar, no Terra. Eu não vi mais ninguém comentando isso, eu não sei se é porque ninguém ficou sabendo. Agora, os jornalistas, eu não sei se eles podem gravar esse café da manhã, ou se eles só tomam nota, porque está todo mundo ali buscando notícia, né? Mas isso aqui é uma barbaridade. Sim. Eu acho que hoje o foco foi a Previdência, né? Sim. Bastante assunto lá no Congresso sobre a Previdência. Talvez eu acho que deu uma... Para desviar a história? É. Sim, acho que sim. Imagina lá fora como é que vai ficar, né, nessa questão que ele acabou de ter falado. É, porque assim, o turismo sexual não é bom nem o homoafetivo, nem o homossexual e nem o heterossexual, né? A gente não quer turismo sexual, a gente não quer que o Brasil seja visto, como é por muitos países, como um lugar de turismo sexual. Isso aconteceu durante muito tempo com alemães, portugueses, espanhóis, portugueses demais para o Nordeste brasileiro para pegar mulher. E meninas, inclusive. Sim. E, inclusive, dentro desse cenário é tão terrível, porque todos nós só queremos uma palavra, respeito. E aí foge qualquer dessas possibilidades a palavra respeito. Se for com a mulher, se for com a menina adolescente, se for com quem quer que seja. Por que essa pronúncia numa forma tão agressiva? E machista, né? Machista, né? Machista, né? Machista, completamente. Prostituta pode. Tudo bem. E logo na atualidade, onde pelo menos a gente tenta mostrar e falar o tempo todo que a diversidade está aí, que o respeito é para todos, que a gente precisa disso para viver um Brasil melhor, para que as pessoas lá fora tenham realmente esse respeito também por nós, por nós mulheres. Porque quando você viaja para fora, como é que é? Qual é a sensação, né? Às vezes o pessoal já acha, ah, é brasileira? Pode chegar. Por quê? Porque já existe essa... Eu já vi isso. Porque eles não se tocam quando você vai em outros países. Na medida que você pega aqui para abraçar, para tirar uma foto, eles já... Epa, está querendo me dar molho, assim, Brasil. É difícil. É, e isso só reforça. Quer dizer, o presidente falar uma coisa dessa, eu espero que haja um engano. Edu, o que o pessoal está comentando aí? Estão falando desse assunto? Ah, gente, o Eduardo Oliveira, meu querido, também está de parabéns aí pelos dois anos do canal. Vai para o Edu! Eu estou me sentindo muito chique, gente. Boa noite. Eu estou me sentindo tipo a Renauda, Fátima Bernardes. Ai, que chique! Olha que coisa de louco. Lindo! Vamos lá, então. Vamos ver, ó. O pessoal aqui, ó. Rodrigo Leandro disse que... Que até entende o que ele quis dizer, mas ele quer outra imagem lá fora. Sim. Mas ele não sabe dizer e amanhã o porta-voz desmente tudo de novo. Todo dia é isso. É uma coisa que a gente está acostumado aí, né? Vem acontecendo bastante. Verdade. Aí depois dizem que é fake news, né? Olha, tem outro... E seu do mundo aqui, ó. Ah, pode falar. Que declaração catastrófica para um estadista. Fala machista, xenofóbica e de uma ausência de bom senso. Turismo sexual independente do gênero é algo depreciativo. A Li Macedo, ela está falando de Londres, Edu, que é, acompanha a gente sempre aqui, uma querida. E ela está falando, como vai ficar aqui fora? Ah, como sempre, a pior impressão, né? Ela mora em Londres, então é isso. Quer dizer, isso que eu estou falando. Quem está fora, a mulher que vai para fora, sente esse preconceito na carne. Sente, sente mesmo. Isso é doloroso. E aí você tem o presidente falando que... Que ok. Como é que é? Que ok. Tudo bem. Como assim tudo bem? E aí você tem o presidente falando que...